Ai, Sanderson, eu não te falei isso, mas, cara, eu adoro o seu sotaque de paulista. Essa parada supermano, meu. Bebeto, esses seus olhinhos assim, verdes. Tem, sabe, tem um brilho no teu olhar. É, deixa. Gente, fala pra mim, vocês conseguiram a internet? É, a gente tá dedando com a cidade da internet, né, mas peraí. Você não falou que tava alérgica à internet? Sim, mas passou. Alergia é uma coisa que dá e passa e agora eu tô na parte da depressão, entendeu? Gente, eu preciso da internet pra poder ir lá, mandar um e-mail e ganhar meu prêmio. Só um minuto, professor. Jéssica, me presta aqui seu telefone, por favor. Toma, tá aqui a senha da internet. Agora me deixa continuar minha prova, por favor. Ai, gente. Mãe, obrigada, você é a melhor mãe do mundo. Eu sei, filha, eu sei. Agora vocês aí, os seus três patetas, vamos lá ajudar? Vamos ajudar a resolver esse problema da internet? Tá bom, dois palitos, tia. Vai resolver. Vai, vocês três, senão o pedacinho vai matar a gente. Tá com o sistema nervoso, mano? Oi, Jess Lovers. Queria agradecer a vocês por tantos fã-clubes criados pra mim pelo fato de eu ter humildemente descoberto a maior tumba de todos os tempos das histórias das Arábeas. Tô vendo toda a galera do Kibicru. Olha, Julia, bela e dança. Beijo, gente. Obrigada. Oi, travou? Oi, oi. Gente, travou aqui na internet, mãe. A minha também. A minha também travou, Jéssica. Tem que guardar a bolha, cara, que eu levei aqui no cara. Não, calma. A gente vai falar com a Terezinha e resolver tudo isso. Não chora. Não tô chorando. Não chora. Não chora. Vamos lá. Vem. Não, tá horrível. Vem. Tá horrível. Vem. Vem. Vamos lá falar com ela. Aqui. Aqui, Jéssica. Gente, minha internet acabou na hora que eu ia ver o meme da Desse da Rua 2 tombando. Adoro essa mulher, gente. Quando ela cai, ela vai descendo escada e abaixo. Adoro. Egoísta, você cortou a internet. Eu preciso entrar na internet, por favor. Caramba, por que você deixou a gente sem internet? Comadio, eu não fiz nada. Rucão, eu não fiz nada, Comadio. Aqui ela parou, Comadio. Eu não cortei nada. Deve ter acabado. Como é acabado? Você disse que ela era ilimitada. Mas era ilimitada. Ilimitada até acabar. Você ia ter que achar demais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu soube que a Agne se humilhou pra conseguir o sinal da internet, né? E ela disse que se você cortasse, caso acabasse, ela ia fazer algo terrível com você que eu não queria nem imaginar. O que que é? Meu Deus do céu, Comadio. Vamos lá falar com ela. Eu tô ferrada. Cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? Internet, cadê você? Cadê você, internet? Cadê você? A Terezinha! A Terezinha? Olha só. Eu fiz o que a gente combinou. Eu te depilei. Eu assoprei o seu umbigo. Te dei mingai na boca, Terezinha. E a internet sumiu. Eu estou furiosa com você, sabia? Calma! E o que que tu vai fazer? Nada. Ninguém vai fazer nada. Agora aqui, você tem que arcar com esse B.O., né? Afinal de contas, você disse pra todo mundo que a internet era ilimitada. Era, Comadio. Era militada. Era aqui, militada, Comadio. O que eu usava era. Ela tava militadinha, Comadio. Sabe o que que foi? Eu comprei o chip lá na Medina da Barraca do Quibeludo. Quibeludo? Quibeludo? Eu ouviu alguém falar, Quibeludo? Quibeludo é um golpista maior de todos. Ai, não. Ele é mais miserável do que qualquer um aqui dentro dessa casa. Quibeludo não presta. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou fazer o que eu olho na hora. Zifo deu. Zifo, trabalha pra ele. Zifo. Zifo deu crédito ruim. Esse cartão não funciona. Esse é chip ruim. Mas, peraí, se o chip era falso, como é que o telefone tava funcionando? Ai, peraí, deixa eu ver isso, gente. Ih, não tem internet. Ela pegou a internet do seu alfai. O alfaiate que mora aqui do lado. Ih, ele deve ter desligado o modem. Ah, foi você. Um dia que eu tava passando na rua e falou, gostava. Eu? Aí eu falei, é você. Aí eu falei assim, posso te mandar o nude? Aí eu falei, pode, mas eu tô sem internet. Aí ele falou assim, usa aqui meu wi-fi. Então aconteceu isso mesmo. Que aí eu saí de lá, mas o wi-fi do seu alfai ficou aqui.